O que é o Caçador? Mas ele gostava muito de se exibir para os vizinhos. De acordo com suas palavras, não havia melhor caçador e pescador do mundo. E seu nome era Knilabás. E tinha uma menina no assentamento. O nome dela era Nye. Cabeça clara e linda. Muitos rapazes queriam se casar com ela. Os Knilabás pediram a mão dela em casamento. É difícil escolher um de vocês. Vocês devem ir em Taiga. Quem trouxer mais presos vai casar comigo. O passeio deve ser muito bem preparado. Muitas coisas podem ser úteis. A caixa com comida era muito grande para Knilabás, mas... Agora está tudo bem. Muito bem. Vamos lá. Mas o caminho não é tão curto e nem tão fácil. É um passeio muito... complicado. Tá congelando? Vamos procurar um pouco de lenha. Faremos o fogo e nos aqueceremos. Não precisamos procurar. Já encontrei alguma lenha. Velha Misty. Eu sou a Velha Misty há mil anos. Por que você quebrou minha chaminé? Agora o abrigo estará cheio de fumaça. Como posso viver? Não é minha culpa. Foi ele quem quebrou sua chaminé. Você tem vergonha? Eu vou te comer por isso. Não se zangue, senhora. Vou consertar agora mesmo. Ficará tão bem quanto nova. Aí está. Prontinha. Já viu bem o que eu fiz? Não sentávamos e nos aquecemos a nós mesmos. Parem de fazer barulho. Eu? Seria melhor se você me desse uma comida deliciosa. Eu comi apenas agaricos por anos. Infelizmente, não tenho mais provisões. Pergunte pra ele. Eu tenho carne fatiada. Aqui está, senhora. Ah, eu fiz bem de novo. Fui eu quem o ajudou a entretê-la. Bem, você se saiu também. Eu vou dar a você e seu amigo alguns bons conselhos. Longe, no fim do mundo, mora meu irmão mais velho debaixo de uma grande pedra na terra. Traga-lhe a vossa deliciosa carne. E ele dará uma caixa a cada um de vós. Lá você encontrará uma recompensa que merece. Essas montanhas são minhas. Ninguém tem permissão de passar. Voltem. Rápido. Eu não vou voltar. E se você não me deixar passar, eu vou lutar com você. Eu vou sentar e fumar meu cachimbo. Se você cansar, me diga. Eu poderia te ajudar. Ei, espere. Você deve fumar antes de uma luta. É a nossa tradição. Como isso é feito? Leve-o à boca e respire a fumaça. Como fiz bem. Sou um verdadeiro herói. Até o meu cachimbo derrotou o gigante. E os caçadores continuaram indo. Demorou muito. A floresta é minha. Ninguém pode passar por ela. Volte para trás rápido. Eu não vou voltar. E se você não me deixar passar, eu vou lutar com você. Luta é bom. Fale que eu me possa aquecer. Se eu sou aqui há mil anos, eu sou congelado. Congelado? Existem outras maneiras de se aquecer. Quais maneiras? Agora você vai ver. Incline-se para frente, para mim. Está quente? Ainda não. E agora? Está ficando quente. É esquentando. Estou quente. Muito quente. Ai, 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 ai. Muito quente. Estou queimando. Estou queimando. Estou queimando. Estou queimando. Estou queimando. Que bem eu fiz. Eu sou um herói. Até meu bastão derrotou o gigante. Ei, senhor do subterrâneo. Sua irmã mais nova, Mish, nos enviou para cumprimentá-lo e trazer nossa deliciosa comida. Obrigado pelos cumprimentos da minha irmã. E agora me dê sua comida rapidamente. Já estou vivendo 300 anos, mas nunca provei uma comida tão deliciosa. Como ela é chamada? Carne fatiada. É comida realmente boa. Muito boa mesmo. E você, o que tem? Eu tenho aqui... Não seja tímido. Não seja tímido. Divirta-me. O que era isso? Carne fatiada. Mas... Ok. Eu vou agradecer pela comida. Escolha uma caixa. Você vai trazê-la para casa e obter sua felicidade de acordo com seus merecimentos. Eu vou pegar a dourada. Eu sou o melhor caçador. Eu derrotei dois gigantes. Eu mereço a caixa dourada. E eu vou levar um de ferro. Eu sou um caçador comum. Essa caixa de ferro é suficiente para mim. Ei, senhor do subterrâneo. Ajude-nos a encontrar o caminho mais curto para casa. Porque estamos cansados e as caixas são enormes. Então... Bem... Você deveria... E por aqui... É isso aí... Então, quem é o melhor caçador entre vocês? Eu não trouxe nenhuma presa, mas trouxe esta caixa de ferro. E eu não sei o que tem nela. A a a... A a... A a... A a... A a... Se há todas as coisas na caixa de ferro Minha caixa de ouro deve ter ainda mais Terei mais de uma esposa Terei milhares de esposas, milhares de filhos A minha família será a maior do mundo O sonho de Krilavaze tornou-se realidade Sua família tornou-se a maior Porque há tantos mosquitos na taiga Mas o que você pode contar? A minha família será a maior do mundo A minha família será a maior do mundo A minha família será a maior do mundo Era uma vez, numa pequena aldeia nas terras altas Vivia um homem cujo nome era Xedula E ele era uma lesma que sua preguiça Xedula a lesma Era indescritível Vamos, vamos Silêncio Então, Xedula, as ovelhas estão seguras? Xiii, pouco barulho Pode consertar a cesta? Você prometeu fazê-la há seis meses A cesta? Não tem vontade de consertar nada Isso vai servir Aqui está Sério? Você consertou? Oh, Peggy, Peggy Peggy Foi assim que você consertou, né? Seu preguiçoso Vá alimentar os touros, seu inútil Vai se catar Vai alimentar os touros Ela disse Então, onde estão? Onde está? Já cansei Isso vai servir Fique quieto Não me perturbe Ah, o que eu fiz? Fique de olho no bebê enquanto eu faço a massa Fique quieto Não me distraia Oh, meu Deus O que você fez? Você é um desastre O que eu devo fazer? Vá cortar um pouco de lenha para a fornalha Cortar a madeira? Não estou com vontade de cortar Ela vai queimar de qualquer maneira Ai, fogo! Estamos pegando fogo! Por que você está parada aqui, como preguiçoso? Corre para a água! Oh, diabo! Deus me deu esse marido como castigo Está tudo pegando fogo Ah, que lindo Minha avó costumava me dizer que lá longe No alto das montanhas mora um sábio mago Talvez ele possa te ensinar como viver sua vida, tolo preguiçoso Ai, está fria? Não estou com vontade Alô? Te desejo boa saúde Obrigado pelas suas palavras gentis Minha cabeça está me matando Onde você está indo? Veja, minha esposa disse que sou muito preguiçoso Caiu Ah, não tenho comida nenhuma em casa, de qualquer forma Então ela me mandou perguntar ao mago Como ficar rico? Por que você está deitado no chão, então? Veja, o lag ficou no meu caminho Então vá fazer um bote Ah, não estou com vontade de fazer isso Olha, bom homem Eu construiria esse bote para você E você irá até o mago E perguntará a ele o que devo fazer, certo? Pode ser? Tudo bem, eu farei isso Faço o barco votante Eu faço três anos que estou sofrendo Meus braços doem Minha bunda dói Tudo dói Tudo dói Muita dor, tudo Essa é o conselho ao mago Para mim Vamos ficar muito novo Aqui está Pode subir Meus braços, meus braços Meus braços Meus braços Pegue seus braços Espero que você fique bem Aí os meus pobres braços Não se esqueça O que eu pedi para você fazer, ok? Pode ser bom homem Vou tentar não esquecer Deixa a pausa entrar em sua casa Onde está indo, meu bom homem? Onde está indo? Oh, minha esposa disse que eu sou muito preguiçoso E nossa casa desmorona Talvez o mago me diga o que fazer Então, por que você não rama mesmo? Ai Não estou com vontade de remar, sabe? Eu vou empurrar seu bote para frente Se me prometer que parar O que estou pedindo? Ah, ótimo Empurre, então Empurre Oh, meu bom homem Está tão pesado Estou me afogando o tempo todo Por favor, pergunte a mago Como posso melhorar Tenha força em seus membros E vá ver um mago Rápido Você também, peixe Tenha força nos membros De que membros você está falando Em breve voltarei a ter os meus membros Oh, meu bom homem Alguém aqui? Que a prosperidade esteja com você Bom homem Para onde você está indo? Prosperidade é o que me falta Estou indo falar com o mago Para pedir um conselho Poderia fazer a gentileza De pedir um conselho Para mim também É Eu nunca consigo cultivar mais Do que uma maçã Nos meus braços Ah Tudo bem Eu vou perguntar a ele Você não deveria ir, então? Ah, não estou com vontade de ir a lugar nenhum Eu sou com fome Ah, vou te dar a minha Só um segundo Minha única maçã Aqui está Dirija-se ao mago Você deve se apressar Ei Não se esqueça De mastigar a maçã Mastigar a maçã Claro Se eu não for muito preguiçoso Para isso Bem-vindo Bem-vindo Aqui está Che-di-ula Para o grande mago Termine de mastigar primeiro E depois peça conselhos Ah, não Não estou com vontade de mastigar Esse é o seu grande problema Che-di-ula Como você sabe o meu nome? Deixe sua cabeça armazenar Cem vezes mais conhecimento É por isso que eu sou o mago Eu sei de tudo Você não quer me perguntar outra coisa? O titula contou ao mago Sobre o que roubo O peixe e a macieira Perguntaram a ele O peixe tem um diamante na garganta Quando tirar a pedra Vai melhorar Há um enorme jarro Cheio de prata Enterrado Sob a macieira Quando isso sair do chão A flor vai parar de cair E as maçãs vão amadurecer nos galhos E o lobo Para se recuperar de sua doença Deve comer a primeira lesma preguiçosa que encontrar É Enquanto a mim Como faço para ficar rico? O seu pedido já foi atendido E agora vai Ei, então o que ele disse? Sim, você precisa pegar uma jarra enorme com prata Que sai escavada no chão em torno de suas raízes Depois disso as maçãs vão amadurecer nos galhos Então vai em frente Desentele essas jarra Vai funcionar para o seu bem também E você vai ficar rico de uma vez Ah não, não estou com vontade de cavar O mago disse que eu ia ficar rico de qualquer forma Vou poupar esforços Então me diga um ano Quando você tirar um enorme diamante da garganta Então, e só então lhe será saudável Não se misericórdia, tire o diamante Você vai me salvar e ficar rico você mesmo Sem chance Eu vou ficar rico de qualquer forma Por que me importar? Eu só estou afogando Poupa esforço Poxa, está molhado Oi, oi, então meu bom homem Me diga o que o mago disse E o Chedula contou ao lobo sobre o peixe e a macieira Mas eu decidi não perder meu tempo Eu vou ser rico de qualquer maneira E o que ele contou sobre mim? Qual foi o conselho? Ah, ah Você deveria comer a primeira lesma preguiçosa que vir pelo caminho É assim que você vai melhorar Já está, tchau Mas eu não preciso procurar a lesma preguiçosa em lugar nenhum Ela veio mesmo até mim Não há ninguém mais preguiçoso no mundo que esse homem E desde então, ninguém nunca mais viu o Chedula Embora ainda haja muitas lesmas preguiçosas por aí Fim Poupa esforço O Soldado e o Pássaro, baseado em contos de fadas russas. Veja, eles estão marchando. E aquele com uma vassoura é um garim. Esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita. Atenção. Esquerda, direita, esquerda, direita. Fechar filhos. Uma encomenda, senhor. Instrução. Com o recebimento deste, enviar um soldado para realizar o trabalho no jardim privado de sua excelência. Esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita. Pare. Ei, você. Com cabelo ruivo. Passa à frente. Oh. Ei, seu cabelo é tão ruivo. É, sim, senhor. Muito bem. Dizem que as pessoas com cabelo ruivo são inteligentes. São, sim, senhor. É isso que vamos verificar. Sim. O que tem na minha mão? Uma caixa de rapé, senhor. Eu acho que sim. E o que tem dentro? Lá dentro tem tabaco, senhor. Isso é óbvio que tem tabaco dentro. O que tem mais? Ah, você foi pego. Soldado. Hum, é verdade. Esses bichos a gente comum chamam de soldados. Muito bem, então. Vá trabalhar. Que pena. Ah. Saúde, senhor. Não, 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 não. Tchau, tchau. Que legal. É enorme, não é? Aqui, esse é mais um. É. É aquele que rolou para baixo. Oh, meu santo, meu santo. Pare, pare imediatamente. Pare, 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 seu monstro, que você sabe... O que eu devo pensar disso? Vou te enviar para a Sibéria. Para a prisão. Para a prisão para sempre. Ah, mas que pássaro exótico. Encontre e pegue para mim. Ah, mas que pássaro exótico. Diga-me, por favor, onde posso passar a noite por aqui? Ah, tem um moinho abandonado, não muito longe daqui. Vá lá e durma. Descanse. Vá lá e durma. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh, meu Deus, quem é você? Sou um soldado. Já agora, quem é você? Eu? Eu sou o grande mestre de todas as ciências. Eu estudei física e metafísica, química e alquimia, astronomia e astrologia, filosofia e teosofia, mecânica e o que... O que você veio fazer aqui? Eu vim pegar o pássaro. Não, eu não vou dar a você. O que eu devo fazer é sua cientificidade. Eu serei enviado para a prisão. Essa é a minha maior invenção. E você é apenas um soldado, como o que você entende de grandes ciências. Você joga xadrez? Não, eu prefiro jogar damas. Ah, é isso. Agora você... E aqui... E assim... E assim... E depois... E depois aqui... E para coroar... Ah, soldado... Soldado, que você pode quebrar tal mecanismo. Eu gostaria de comer sua cientificidade. Eu recebo apenas nutrição espiritual. Ah, é? Mas eu como mingau. Mingau? Do que é feito o mingau? Mingau? Mingau... Do que você quiser. Mesmo de um machado. Isso é impossível. O machado é feito de metal. Ferrum. Não é comestível. É sim. Você me daria alguma panela? Que apetite e aguçado. Você tem sua cientificidade. Bem... Então eu deveria ir embora. Adeus. Soldado, dê-me essa coisa fascinante. O machado. Lamento não poder. Não é meu. Bem, então vamos trocar. Pegue todos os meus livros científicos. Eu sou o analfabeto. Bem, então pegue meu grande mestre mecânico. Não, precisa ser consertado. Tudo bem, eu concordo. Você vai me dar o machado e eu vou te dar o... Pássaro. Isso é lamentável, é claro. A partir dele, pode-se preparar mais três caldeirões de mingau, mas... Tudo bem. Aceito. Oh, my next. A partir dele, pode-se preparar mais três caldeirões de mingau, mas... O prazer foi todo, meu senhor. A partir dele, pode-se preparar mais três caldeirões de mingau, mas... A partir dele, pode-se preparar mais três caldeirões de mingau. A partir dele, pode-se preparar mais três caldeirões de mingau. Guerreiros, já comemos de tudo que tínhamos nas nossas terras E o rei das terras aqui perto tem uvas doces, vacas gordas e celeiros cheios de trigo Nós vamos conquistá-los, vamos levar tudo e comer tudo Eles vão ter medo de nós e nos darão tudo O rei e o tecelão, conto folclórico a Armin O mensageiro estrangeiro veio, ele é um homem mau e um lutador Bem, o que seu rei quer me dizer? Jesus Bem, o que isso significa? Talvez Bem, o que significa o círculo ao redor do meu trono? Eu não entendo Mas o que... Você devia se envergonhar Você devia se envergonhar Eu não acredito que exista ninguém no meu reino que possa me dizer o que significa este círculo Encontre-me, sábios, que posso resolver um enigma Se não, eu vou puni-lo Mas quem você vai punir, sua majestade? Todos, vou deixar todos sem jantar Deveríamos chamar aquele astrônomo sábio A estrela 1950 A estrela 1951 A estrela 1950 Uma estrela, duas estrelas, três estrelas Sábio, você sabe tudo sobre estrelas Nosso reordeno é que você venha resolver o enigma Venha dentro de uma hora Dentro de uma hora? Posso contar pelo menos mais cinco estrelas Também devemos chamar nosso sábio alquimista Oh, sábio, sábio Você aprendeu a fazer ouro com água? Não, ainda não Estou apenas na metade do caminho Eu posso fazer água de ouro agora Mas ainda não posso fazer o contrário Bem, não importa Nosso reordeno é que você venha resolver o enigma É, venha rapidamente em meia hora Em meia hora posso fazer mais dois baldes de água Ah, muito bem Não há mais ouro aqui Devemos chamar outro sábio O Escriba Ele definitivamente resolverá o enigma Você leu aqueles livros todos? É claro que não Mas li todos os títulos Ah, você é tão sábio nosso Reordeno é que você venha e resolva o enigma difícil É, venha imediatamente Havia aqui um livro sem dicas úteis Eu deveria levá-lo comigo Aqui está Sábios, os sábios estão chegando Ah, aqui estão eles Resolve-se o enigma E faça isso rapidamente Porque está chegando a hora do jantar Bem, este círculo significa Que todo o mundo é o seu reino E tudo pertence a você Até o céu e as estrelas Ah, as estrelas também Eu mesmo pensei nisso Só estava te testando Errado É melhor eu encontrar estrelas Bem, o que você pode me dizer? Eu sei, ó sua majestade Este círculo significa Que você é o rei mais rico no mundo E tudo é seu E? A terra e o ouro e a água Água? Isso mesmo? Eu pensei assim mesmo Errado Esse círculo Significa Significa O céu Não, 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 não Mais rápido Não, 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 não Significa algo inexplicável Foram Saiam todos Encontrem-me um verdadeiro sábio Imediatamente Ou eu vou Se deixar o do mundo sem jantar Hoje Tire-me daqui Agora Vamos para a direita Encontraremos sábios lá Não, não, vamos para a esquerda Direita Não, esquerda Tudo bem, vamos para a esquerda Tudo bem, vamos para a direita O que é isso? Quem está girando essa roda? Não há ninguém aqui Ela girou sozinha? Porque o espantado está balançando Não há vento Não há vento, não Olha, o berço está balançando sozinho É um milagre Não, não existe nenhum milagre É tudo culpa minha Você está rindo de nós? Eu amarrei três cordas no meu tear A outra ponta da corda está amarrada na roda com os jarros A outra ponta da segunda corda no berço E o final da terceira está girando o espantalho no telhado Bem, bem, que tecelão Ele é melhor que o sábio Temos que ir ao rei imediatamente Você tem que resolver o enigma Para o rei? Vamos ao rei Ei, por que você está levando essas coisas com você? Eu posso precisar delas Eles trouxeram outro sábio Isso é um sábio Mas ele é um tecelão Ele é melhor que um sábio É isso Ele é um tecelão Pois sou Você vai arrepender-se disso? Ele foi embora Ele estava gritando terrivelmente Então, tecelão, diga-me O que significa tudo isso? Este círculo significava que seu rei quer conquistar nossas terras Eu sabia disso, mas por que você colocou um brinquedo infantil ali? Mostrei a ele que seus guerreiros são crianças Em comparação com o nosso exército Por isso, é melhor você ficar em casa e brincar com brinquedos E nem pense em lutar contra nós Oh, certo! Eu sabia! Meus conselheiros todos não conseguiram resolver E eu entendi tudo de uma vez E então, depois, o que aconteceu? É fácil! O punhado de grãos que ele jogou significa que seu exército é infinito Minha galinha picou todos os grãos Isso significa que se eles tentarem começar uma guerra Eles perderão todo o seu exército Eu pensei o mesmo Mas o diamante, isso significa? O estrangeiro quis dizer que seus guerreiros são fortes com diamantes E eu esmaguei o ovo Isso significa que podemos espremer cada pedra E vamos derrotar todos os nossos inimigos Aham, mas que terceilão Ajuda! Ajuda! Guerra! Ajuda! Terra! Oh! O que deveríamos fazer? Eu estava prestes a começar a preparar o jantar e a guerra começou O que está acontecendo? Ajuda! Devemos nos esconder imediatamente Eu acho que deveremos fazer isto As armas Espíritos malignos Espíritos malignos Espíritos malignos estão ajudando eles Cada um por si Corrão! Saúde! Saúde! Vou embora! Vou embora! Tchau! Oh, que grande tecelão Vou te dar metade do or que o alquimista fará algum dia Qualquer dia Muito bem Mas isso ainda é melhor Aqui está uma nós As minhas próprias mãos E farei de você meu conselheiro Meu conselheiro quase o mais importante Oh não, majestade Não quero ser seu conselheiro Meu trabalho aqui acabou E é hora de ir para casa Para cima e para baixo 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 Ai, que bom!